O que você me diz, Batuque? Eu digo bom! Temos uma vasta seleção de instrumentos de percussão. Percursão? O que é isso? São instrumentos que temos que bater ou sacudir para produzir som. Não é mesmo, Batuque? Sim! Boom e boom! O que você está procurando? Que é um instrumento que faça um boom forte quando eu bater nele. Vamos ver. Sim, sim! Temos dois instrumentos maravilhosos. Preciso de ajuda. Qual desses dois instrumentos de percussão faz um boom mais forte? Esse? Ou esse? Ah, o que é ele? É! Ele faz um boom bem alto. Ótima escolha! Esse instrumento de percussão se chama tímpano. E para sua conveniência, ele vem com rodinhas. Sim! Boom, boom! Obrigado! E obrigado pela sua ajuda! Tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí